No último dia 21 de fevereiro, em continuidade à série de lançamentos do livro A Outra Face de Sérgio Moro, o autor Emanuel Cancela, coordenador da Secretaria-Geral do Sindipetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, esteve presente em uma sessão de autógrafos na livraria Folha Seca, centro do Rio de Janeiro. Nós já estivemos em Brasília, lançando o livro, Rio de Janeiro, vamos para o Ceará e Belo Horizonte também e o debate acontece. Eu acredito, eu tenho dito sempre, que a gente tem que estender esse debate para outros setores da sociedade. O livro, que reúne uma série de crônicas produzidas com uma linguagem bem leve, aborda como a Petrobras sofre com os efeitos da Operação Lava Jato, comandada pelo juiz federal Sérgio Moro. Eu acho que está bem claro o objetivo, que é o seguinte, é vender na bacia das almozas, é entregar simplesmente um patrimônio do povo brasileiro. Eu acho que o principal, vamos dizer, contraponto que o Cancela deve estar fazendo, que eu não li o livro, deve ser esse. Ou seja, o que fazer, ou seja, entender quais são as reais intenções que estão por trás disso. Mas será que o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o desmonte da Petrobras, foram obras de articulação externa? Na minha área, a gente tem chamado esse movimento, principalmente encabeçado pelos Estados Unidos, mas não nos esqueçamos dos seus parceiros europeus, de acumulação por despossessão. É vir aos países que até agora vinham sobrevivendo ao capitalismo selvagem, de uma forma mais digna, tomar de nós o pouco que temos. Legenda Adriana Zanotto